Obrigado por assistir. Mas o Tomás tem apelido, de facto, o TES e está aqui porque está há poucas horas, há uma semana que seja, do regresso à competição do Clodotten, desta vez em solo nacional. Ele vai estar na base TT Charisse, da Regangos de Monsaraste, mas o Tomás tem muito mais para nos contar. E por isso, sem mais demoras, damos as boas-vindas. Tomás, agradecer mais uma vez também a simpatia e a disponibilidade tão rápida de estar aqui comigo. E eu, para as pessoas que estão lá em casa, e penso que a maioria isso irá acontecer, não conhecem o Tomás. Vamos explicar as origens do Clodotten, explicando que o Tomás, o apelido é Gameiro, do lado da mãe, uma história muito longa do Clodotten, do avô Clodotten, ainda ele esta semana aqui esteve. Mas o Tomás está a começar também a páginas que seguramente vão ser bonitas, vão ser páginas com muito para contar do Clodotten. E eu iria começar a pedir ao Tomás as memórias, porque estamos a falar do Capaz Novo, como podem ver, mais novo que eu, com melhor ar do que eu, e eu iria perguntar ao Tomás como é que, ou neste caso, nem vou-te perguntar como é que começa, mas sim, que memórias é que tem do todo o terreno lá em casa, seja do tio, da mãe, do avô, enfim. Fala um bocadinho dessa experiência, Tomás. Antes de tudo, queria-lhe agradecer pelo convite, e também agradecer por já ter recebido, já recebido a minha mãe, aliás, estava a falar há bocado, recebi o meu tio, a Maria, o avô, e mais uma pessoa aqui presente, é sempre bom, agradecer-lhe o convite e agradecer também o que tem feito pelo todo o terreno, e pelo disponibilidade em geral, pronto, pelo todo o terreno é a minha paixão, e pronto, é o que eu sigo mais no seu canal, mas é... E compreende-se, compreende-se porquê. E é uma honra que há tarde, por isso, antes de tudo, um agradecimento especial. Eu digo na brincadeira que eu já tenho muitos anos teóricos de todo o terreno, eu já ando aqui há muitos anos, não ao volante, não à pendura, mas a acompanhar, seguramente, devo ser dos pilotos com mais anos de formação no todo o terreno. As minhas primeiras memórias, quando era mais novo, era sempre a acompanhar inicialmente o meu avô e o meu tio, começaram já no início do século, de cada ano, no fim do século passado. Depois veio a minha mãe, também, também foi, pronto, é uma honra grande estar a acompanhá-la e ver, pronto, ter um tio e um avô é sempre, obviamente, é muito interessante ver, mas a minha mãe era, foi uma coisa especial, e na altura bastante inovadora, não havia assim muitas mulheres que tenham feito, havia a Lígia e havia mais alguns pilotos, mas ser uma das primeiras mulheres no todo o terreno foi especial para mim. E mais tarde veio a Maria também, por isso, já acompanhei quatro pilotos de muita proximidade, já foram muitos quilómetros de corrida, muitas... Mas o Tomás, o Tomás podia bater o pé à família e dizer, não, eu vou fazer automóviles, vou fazer velocidade, todo o terreno fica para vocês, já estou farto de vos ver e ouvir há tantos anos. Eu sou muito grande e também é um bocado pesado, tenho quase dois metros. Os caros nunca foram a opção, há certos esportes que não eram tão indicados para a minha dimensão. Não, mas sempre tive uma paixão grande pelo todo o terreno. Sempre segui os ralis, sigo a Fórmula 1, gosto muito de esporte motorizado de forma geral, mas o todo o terreno sempre foi uma paixão grande. Acompanhei imensas corridas em Portugal, em Espanha, recordo-me também de ir acompanhar um motivo a Marrocos num dos dacares que ele fez e guardo umas memórias inacreditáveis do todo o terreno, não só em família, mas o próprio desporto sempre cativou muito. Sempre tivemos um campeonato muito divertido e muito competitivo e sempre foi um prazer grande vê-lo. Nunca foi uma obrigação, era um fim de semanas que eu gostava muito de ir. Era daquelas que eu estava na escola a iniciar as duas semanas antes para vir para o todo o terreno. Sempre valorizei muito esse desporto e agora estar cá dentro é sem dúvida especial. E é isso que eu ia perguntar, Tomás. Estar do lado de fora é uma coisa, as teorias são coisas também muito interessantes, ah sim senhor, muito bem, mas quando é que o obrigam, vamos chamar assim entre aspas, mas a sentar-se ao volante, porque uma coisa é obrigar a ver, é obrigar a ir às provas e obrigar na baqueta do lado, nos colo de direitos. Mas estar num volante, como aconteceu agora em Aragón, que fez a sua estreia, quando é que isso acontece? É assim, eu sempre tive o sonho, sempre foi um sonho, participar num redutor terreno. Obviamente o custo é muito significativo, como qualquer desporto motorizado, e não é algo que eu consiga fazer sozinho. Mas sempre tive, para mim sempre foi mais importante acompanhar e estar perto deste meio do que propriamente competir. Eu comecei com, quando o meu avô disse que ia regressar, foi um iniciasmo gigante para mim, disse-lhe o que gostava de imenso de viver. Nunca fiz questão de exigir nada, nem pedi nada. Obviamente, eu acho que toda a gente sabia que no fundo tinha um bichinho e que queria muito qualquer dia experimentar, mas nunca foi algo que eu tivesse imposto. Obviamente, sempre fiz questão de aprender tudo o que podia e tirar todos os ensinamentos que haviam. Aproveitar muito a formação que a Maria teve para tentar tirar alguns bitares, algumas notas, para conseguir também, se alguma vez viesse a oportunidade, como se também fosse uma boa prestação. E pronto, pouco a pouco, sinto que já estava parado, mas nunca achei que chegasse esse momento. O momento chegou devido a um infortunio. Foi por causa da doença que o meu avô teve em Lorca. Nós fomos, pronto, o meu avô já cá teve, já foi uma história contada, mas o meu avô foi para Lorca, porque houve lá aquela situação de saúde muito complicada. Eu também estava lá. Eu, aliás, este ano acompanhei, já onde eu já tinha ido praticamente todas as ruídas, este ano acho que só perdi o Rally Norte, até a Espanha se voou sempre para ajudar e gosto muito, como disse, gosto muito deste meio. Mas foi mesmo depois dessa corrida. O meu avô estava incapaz de, pronto, a nível de saúde, não podia fazer a próxima corrida. Eu lembro que fiz na altura 30 anos, foi no meu dia de anos, ou no dia seguinte, já não me recordo, que ele me ligou e disse o que é que faz este dia? Eu, não tenho nada, vou acompanhar a Maria, vou acompanhar a tinta na corrida. Então vá, começa a te pôr em forma que vais correr. E pronto, foi assim o convite. Eu acertei logo, claro. Aliás, nem sequer houve um pedido, digamos, foi a tirar-me logo a bola. Nem a necessidade de estar a pensar no navegador, foi o mesmo, habituado já para quatro gerações também de acompanhar-me na família de Gameiro, era mais um. E, portanto, para ele, vá, sente-se lá no mínimo. Isso foi um requisito do meu avô, eu não tive qualquer escolha no navegador, mas o que eu disse ao meu avô foi, se tivesse que escolher, escolhia o António, escolhia o mesmo. Não havia qualquer dúvida. Foi-me imposto e bem imposto. Era o que eu iria escolher também, de qualquer forma. O António, além de ter uma experiência inacreditável, tem imensas corridas, tem quase tantos anos de todo o terreno como eu tenho de vida, e é um, além de um excelente navegador, que me ensina muito, é um fantástico, é um grande amigo também, por isso foi uma escolha mais que óbvia, e mais que visível, e que eu fiquei muito contente de tê-lo ao meu lado. E o que é que eu lhe disse? Riu-se, pronto, mais um Gameiro, vá, menino, vamos lá e vamos lá embora. Ele já está pronto, ele já está habituado, já nos conhece a todos, já conhece a nossa maneira de ser, nós não somos muito diferentes uns dos outros, por isso temos todos os genes parecidos, e ele está habituado a lidar connosco, acho que ele acaba por, gosta muito da família também, e acho que ele também, pode-lhe perguntar a ele, acho que ele também lhe diria. Claro, claro, claro. O que gostou de me mostrar? O que é que eu vou fazer? E o feedback foi sempre muito positivo. Mas foi a Aragón, de começar a Aragón, fazer a Aragón, do lado de dentro? Sim, antes de chegar a Aragón, houve três sessões de treino, que ajudaram-me muito a conseguir estar mais preparado, pronto, o meu vovô tem alguma experiência de formação, e sabe, é uma pessoa muito pragmática, sabe o que é que quer, e organizou três treinos muito estruturados, começando nos básicos, trajetórias, pontos de travagem, a questão de mudar as mudanças nas luzes certas, pronto, para conseguir ir ao máximo ao deporte do carro, fizemos três sessões muito completas, em duas pistas diferentes, e foi isso que me conseguiu dar as condições, de, pronto, conseguir fazer uma boa prestação, pronto, a Maria treinara comigo, fui também tirando as notas todas da Maria, a M-Racing também me deu muitas notas, o próprio António teve sempre comigo ao lado, também me deu algumas notas, o Ricardo, porém, teve comigo ao lado em algumas voltas, também foi uma, pronto, temos ali uns toques também importantes, por isso tive o privilégio de ter uma sessão de treinos, e um processo de treino muito acima da média, e que me permitiu aprender rápido este esporte, eu já trazia a parte teórica, de muitos anos acompanhar, teoria mais prática, e conseguimos fazer uma prova boa. E que balanço faz? Naturalmente, da estreia, com as treinos a melhorar, vão acontecer com o tempo, mas já com os perigos dos equipos também. Sem dúvida, pronto, acho que foi uma, não diria uma surpresa, mas quando revimos a lista de inscritos, e vimos aqueles nomes todos, deixou ali um bocadinho de água na boca, estar a fazer a minha estreia com o Nasser, com o Peter Anzels, com os Sainz, com os pilotos de estope, acho que só faltava mesmo a BRX, mas de resto estava praticamente toda a gente, deixou-me logo muito entusiasmado. Fazer a minha estreia num campeonato do Mundo da FIA, também é algo que, pronto, deixou-me muito entusiasmado também. Inicialmente, pronto, havia alguma ansiedade, claro, alguns nervosismos anteriores, o prólogo não correu muito bem, mas também não estávamos com a ambição de fazer um grande resultado no prólogo. O T2 também era, na altura da FIA, era o único que o T2 estava a correr, tinha mais dois colegas de T2 num campeonato espanhol só, fazíamos o meu percurso, mas andávamos em alturas diferentes, e a pontuação já era diferente. Mas o prólogo começou, pronto, não foi fantástico, mas foi ali, acho que acabou por ser algo positivo, porque obrigou-me a focar mais para o resto da prova, e a partir daí andámos sempre muito bem, tínhamos um troço da tarde com cerca de 150, se disse, de quilómetros, onde conseguimos ter um ritmo bastante forte. É uma prova espetacular, a Arágua, não tenho muita experiência das provas em si, não é, do andar no troço, mas pareceu uma prova muito diversificada, havia muitos tipos de terreno diferentes, a nível de aprendizagem foi muito importante. Tínhamos um objetivo logo no início do primeiro, no primeiro, o troço era não ser apanhado todos que vinham do Campeonato Espanhol, e há pilotos muito rápidos no Campeonato Espanhol, como o Henrique Silva, e conseguimos ser apanhados só muito perto do fim por um carro só, que foi algo que deixou-nos bastante contentes, fizemos um tempo positivo, especialmente, comparativamente com os T2 espanhóis, estávamos mais ou menos alinhados com o tempo dele, ligeiramente atrás. No dia seguinte, no sábado, e pronto, e o carro portou-se lindamente, não houve qualquer dano no carro, nesse dia foi muito bom, no sábado fizemos o, foi onde me deu mais prazer conduzir, andámos, acho que andámos bastante rápido, olhando para os tempos, andámos sempre à frente dos T2 espanhóis também, o que deixou-me bastante contente. Já tínhamos alguns pilotos mais rápidos e um de trás, e essa experiência também de ser ultrapassado por pilotos mais rápidos também foi interessante a nível da aprendizagem, dá um bocadinho no pó também, foi bastante positivo. E voltamos depois para a parte da tarde, aliás, na parte da manhã ainda partimos uma transmissão do carro, mas o carro aguentou-se bem, tivemos um furulento, fomos com o furulento até ao final perfeitamente, a M-Racing fez um excelente trabalho a mudar a transmissão, fê-lo em cerca de 10 minutos, foi mesmo um trabalho muito forte, e depois nós à tarde, aí já começámos, foi um bocadinho mais complicado, quando nós chegámos para partir para o troço, o António vira-se para mim e diz, está a sentir um bocadinho de calor, não está? E eu, está um bocadinho, e tínhamos o ar-condicionado variado, obviamente o ar-condicionado é um luxo hoje em dia, eu lembro que quando seguia o teu terreno há mais de 10 anos não existia ar-condicionados, não lembro de ver todas as pescadas. Cortava muito a potência e tudo mais, verdade? Vi todas as pescadas cheias de pó e pronto, o teu terreno evoluiu muito nestes anos e nota-se o conforto é diferente. Pronto, e tivemos que fazer o troço mais comprido e mais, na minha opinião, mais duro sem ar-condicionado, as janelas abertas e pronto, e fomos. Foi um turno bastante complicado ou mais durinho, andámos com um ritmo bom e a nível de ritmo estávamos bem, só que a nível físico já custou um bocadinho mais, fomos para o topo das montanhas e efetivamente é uma corrida um bocadinho dura para um carro de T2, nota-se, na mecânica o carro sofre muito, há muitas pedras, há muitos buracos, há muitos perigos, mas o carro esteve fantástico, pronto, apesar do ar-condicionado, mais um pouco. que é o utilizado do seu avô, o carro que é usado para o meu avô, um Toyota Land Cruiser desenvolvido pela Gazoo, é semelhante aos que fazem o Dakar hoje em dia, pronto, uma versão mais antiga, e é um carro que tem uma, além de um conforto espetacular, tem uma performance muito forte, acho que é um dos melhores T2 que existe cá em Portugal, é um carro mesmo muito competitivo. E no final da prova, Tomás, porque também não temos muito tempo, eu gostaria de, claro, saber em detalhe tudo, mas o final da prova, como é que fica? No final da prova cheguei muito partidinho ao final, eu tenho uma gravação e tudo do meu avô e da Maria a receber, a minha e da equipa da Maria 5 toda, e nota-se bem a minha condição física já, pronto, mais, um bocadinho mais, estava um bocadinho com mais fraqueza nessa altura, pronto, agora temos que trabalhar mais no ginásio para conseguir ter uma endurance de frente, mas acho que esta prova será menos, nível de esforço físico um bocadinho mais fácil do que a Aragón, mas, pronto, era uma junção de cansaço, mas felicidade e dever cumprido acima de tudo, não íamos com grande ambição, íamos com a ambição de acabar e não fazer grandes estragos e saímos lá muito contentes com resultados, achámos que fomos competitivos, andámos com um ritmo sempre bastante positivo e deu alguma esperança para o futuro também, por isso fiquei relativamente muito contente para a Aragón, acho que foi uma prova muito boa e o futuro é já para a semana, vamos dizer assim, vamos para Reguengos, rolar, vamos para uma prova muito conhecida, pergunto para já, Tomás, quais são as expectativas e como é que está a preparação para a prova, porque imagino que o carro é um carro de combate, vamos dizer assim, o carro há de estar fino, o Liam Racing naturalmente faz alguns apertos na própria estrutura, mas da parte do Tomás, como é que está a encarar essa possibilidade aqui por uma semana de estar aqui em Portugal? Foi novamente um convite surpresa, feito mais em cima da hora, contámos que fosse o Movoa fazer esta prova ainda, também, eventualmente, o Movoa, pronto, deixa aqui o lugar... Agora é Team Manager, agora é Team Manager e cumpre o trabalho muito bem e tem ajudado muito, tanto a Maria como a mim, tem sido fundamental, mudar-nos todas as condições e... temos todas as coisas que são um bom trabalho. Você tinha, acho que você tinha um descanso quando ele estava dentro do carro, tinha um descanso, agora não, agora estão... Ele gosta sempre de estar a par de tudo e de ajudar-nos independentemente dentro do carro ou fora do carro, obviamente dentro do carro está mais focado em si, mas acho que agora fora do carro vai ser uma ajuda ainda maior para a Maria, temos um projeto, pronto, há um projeto grande para a Maria e desenvolver a Maria como piloto e acho que vai ser importante o Movoa estar a casa de fora também, mas obviamente que eu gostava de ver o Movoa também dentro do... pronto, na pista, gostava de competir contra o Movoa e estar perto do Movoa em pista, infelizmente não é possível, mas foi-me feito este convite também recentemente, obviamente aceitei logo, também não tinha outra opção, mas estou brincando, mas tinha todo o gosto em fazê-lo. Temos estado a treinar agora também, temos estado em aeroginado e tenho feito treinagem com a Maria também, tem sido bastante positivo. O carro está impecável, está mais preparado para fazer uma prova boa. E esse convite, surpresa, é para fazer as três provas que faltam do campeonato ou é só reguengos? Nessa parte é que me falta descobrir. Eu, neste momento, estou a pensar prova a prova. Honestamente, a minha prioridade é fazer agora, é fazer reguengos. Gostava de mostrar um bom andamento e conseguir competir com os excelentes pilares que já há em Portugal. Eu digo na brincadeira que eu a estrutura tenho. Tenho um time manager espetacular, tenho todo o apoio necessário à minha volta, tenho um navegador que me impara no todo o terreno com uma experiência enorme, tenho uma equipa que me prepara o carro muito bem que é M-Racing. Por isso, na verdade, tenho todas as condições para fazer um bom resultado, só depende do piloto. Vamos ver se o piloto tem mãozinhas. Vai pelo menos motivado para fazer um bom resultado, mas depende acima de tudo de mim. Por isso, obviamente, se é realista que vou ganhar, não, claro que não. Há pilotos muito mais experientes, há pilotos... O piloto está muito competitivo e há pilotos muito fortes, mas se eu não acreditar em mim, ninguém acredita, por isso eu vou para fazer um resultado bom. Gostava de conseguir, mas só a prova de irá. Ah, pronto, também cabe... Portanto, a Baixa do Oeste ou Porto Alegre ainda tem pontos de interrogação em cima? Se for preciso fazer, fará-se, mas não é algo que eu esteja a ponderar ou a pensar neste momento. O meu foco é... E 2024, que faltam aqui 3 meses que estamos a falar, já nem então. É a mesma coisa? Não é a prioridade. Temos carro, por isso, se houver necessidade ou se houver a possibilidade de correr, é fácil fazê-lo, mas neste momento temos carro, estamos focados mesmo em reguengos. A prioridade é fazer uma boa prova em reguengos, mostrar o andamento positivo e, se calhar, se eu fizer um andamento positivo, que isso sabe poder haver mais oportunidades, mas depende, acima de tudo, de mim, de conseguir mostrar o meu andamento face aos pilotos nacionais. Em Aragón não conseguimos mostrar, não havia tanta concorrência, é difícil fazer comparação com os outros pilotos, embora tenhamos ganho aos espanhóis, efetivamente havia só mais dois carros, por isso, era uma comparação mais complicada. Neste momento, temos, creio que sejam 8 T2, 3 no Adafia e 5 no Nacional, por isso, pronto, temos aí uma base de comparação maior, eu acompanho muito e sei que os pilotos conduzem bem e o T2 está recheado de pilotos bons, sei que a competição é destemida e é dura, mas pronto, como disse, estou preparado para fazer um bom resultado. Contem com você, não é? Contem com o Tomás. Muitos amigos, parte final, parte final, vamos então para os agradecimentos que uma aventura destas vai obrigar um esforço de muitas pessoas envolvidas, da qual o Tomás com certeza que está agradecido e eu não vou fazer qualquer tipo de juízo nem fazer nenhum comentário que às vezes faço e incorretamente deveria estar calado, mas achei, em determinadas situações que há pessoas com a possibilidade de estarem gravadas, esquecem-se de alguns agradecimentos, portanto, peritensivo, não tem nada a ter disso e eu aprovo o microfone para o Tomás para agradecimentos por esta aventura. Antes de tudo, gostava de agradecer a quem me patrocina, há motivo, há Speed Rent e ao Centro de Viver Bar e Cascais, que têm sido os meus patrocinadores e têm sido quem me ter dado todas as condições para conseguir competir e fazer um resultado positivo. Obviamente, gostava também de agradecer aos meus familiares todos, em especial ao meu avô, que permite isto acontecer e é quem me dá mais condições para eu conseguir fazer um bom resultado e poder estar aqui. Ele tem sido fantástico a nível de experiência, de know-how, até a nível de treino, de ginásio, que tem sido ele que tem me ajudado muito e a formação que tivemos foi espetacular. Um agradecimento especial também à Maria, que tem sido uma excelente colega de equipa agora, tem-me dado muitas notas, muita formação, muito passado, muito esse know-how que ela tem também e dá-me muito prazer a crescer neste esporte também. Um agradecimento também à minha mãe, ao meu tio, que já me tem dado muito feedback do que é que é o todo terreno e pronto, e só estar perto deles na altura ajudou-me a crescer muito e ainda hoje em dia são pessoas com quem eu troco algumas ideias e a todos os meus familiares e amigos que acompanham só aquela mensagem de perguntar como é que correu é uma coisa que me dá muito ânimo e tenho muita gente que se preocupa comigo e que procura saber como é que está a correr e mostra interesse neste esporte e é isso que eu gostava de agradecer. E obviamente um agradecimento também ao António que tem tido uma paciência de santo tem sido um excelente professor e estou-me muito agradado de tê-lo aqui ao meu lado outra vez nesta corrida. Acho que vai ser muito bom. Claro que sim. Muito bem, Tomás, Gameiro, Cortês, ficam os agradecimentos por esta oportunidade de conhecermos mais um jovem talento que vem agora para o todo do terreno nacional que já esteve em Espanha começou por Espanha agora dar continuidade em Portugal. Vou desejar uma prova de reguinhos à maneira daquelas provas como o Tomás certamente vai fazer não vale a pena estar a dizer vá fazer isto ou vá fazer aquilo basta que o Tomás seja ele próprio e consiga fazer realmente a prova como tenho a certeza vai fazer e fico à espera da oportunidade logo no início de 2024 quando o projeto estiver definido quando houver certezas já está para contar aqui acima de tudo foco em reguinhos e vamos estar aqui disponíveis para o ajudar nas novidades e na divulgação daquilo que eventualmente tenha para 2024 mas faço este agradecimento e mando os meus cumprimentos à família toda incluindo a sua mãe obviamente e também claro o avô o team manager José Gameiro ficam aqui os meus agradecimentos também por aquilo que disse de forma elogiosa do neto e agora tenho o próprio neto a agradecer de forma que o avô o fez e por isso só me resta agradecer diga-me esperaria dizer qualquer coisa não ia só lhe dar também agradecer novamente ao Gonçalo pelo convite e pelo trabalho que tenho feito com o todo o terreno valorizo muito e é muito importante e agradeço muito que continue durante muitos anos obrigado é por vós da minha parte obrigado e até Reganjo nos vamos encontrar se Deus quiser dentro de uma semana boa prova obrigado obrigado